Nós somos a Alper Consultoria em Seguros e Benefícios e não queremos apenas vender planos de saúde. Nosso plano pra você é outro. Queremos fazer acontecer o verdadeiro significado da palavra benefícios. Ato ou efeito de fazer o bem, de prestar um serviço a Outrem. Para a Alper, fazer o bem significa ficar 24 horas de prontidão para qualquer emergência. Mais do que isso, é antecipar o que pode acontecer para então agirmos e evitarmos problemas futuros. É o resgate do tão desejado colo, que acolhe e escuta. Nós queremos te ajudar a pagar o que é justo. Ao mesmo tempo, queremos que a saúde seja valorizada. Assim nós apresentamos para você a nossa visão do que é oferecer benefícios. E é claro que não precisamos de colo o tempo todo. Mas é um conforto saber que estamos protegidos. E quando a vida não reagir do jeito que queremos, nosso colo estará lá, esperando. Não importa o motivo. O que realmente importa é que num mundo cada vez mais difícil de viver e sobreviver, a saúde mental, física e financeira é um assunto urgente e prioritário. E nessas áreas, você pode contar com o nosso colo. Alper Consultoria em Seguros e Benefícios. Só não é melhor que colo de mãe.